Claros falando que eu não ia dar certo Eu fui um pivete, abro porta pro Nordeste É realidade, cê me ama e eu deteste A minha cidade odiava a TV Cash Eu falo rindo, levanto teu cachê igual subindo Vou fumar subindo, vou começar tudo que fofocava Não vou jogar na cara, vou adiar te avisar Cê diz que eu nasci na sua bunda Tava um frio, parece que fui dominar No rio, tem uma caba chata, então eu desci pro rio O papel que cê não faz é sua amiga, assumiu Enquanto isso é uma mensagem, eu tô pra lá No rio, piquei a rua, paro e dígito na conta Na praia, bebendo risco, acendendo mais uma bomba Essa é a brisa, não tem cheia de maio Nunca mais ainda, você foi pra lá